Hum, você tem dublador de Araque? Sim. Tá na hora de dormir, viu, seu capetinho? Vai dormir. Bate aqui, irmão. Eu vou dormir, vou dormir. Não pense em ter uma criança. Você tá louca? Ia ser pai. Não. Criança tá saindo muito caro, meu. Sai fora, eu não quero ser pai nunca. E aí, gostou do vídeo, bro? Poxa, não gostou, velho. Puts, o cara se esforçou. Que pena. Mas, enfim, se você gostou, velho, se inscreve. Dê o seu like. Comente. Compartilhe. O truta dublador de Araque vai agradecer.